Música Taxa de desemprego é a menor para o mês de fevereiro nos últimos 10 anos e rendimento médio mensal dos trabalhadores é recorde, o maior valor desde março de 2002. E veja também nesta edição do NBR Notícias. Mais investimentos para acelerar o crescimento da economia. Governo e empresários firmam compromisso de apoio à indústria nacional. Em 2011 foram concluídas obras do PAC com investimentos superiores a 100 milhões de reais. Água na medida certa, exposição, mostra a evolução dos equipamentos e dos métodos usados para medir a água do planeta. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. O rendimento médio dos trabalhadores bateu recorde em fevereiro e a taxa de desemprego para o mês foi a menor da última década. Os dados são da pesquisa mensal de emprego do IBGE. Comparada a fevereiro de 2011, a taxa de desocupação recuou 0,7 ponto percentual e representa 1 milhão e 400 mil pessoas nas seis regiões metropolitanas pesquisadas. Número considerado estável em relação a janeiro de 2010. A população ocupada foi equivalente a 22 milhões e 600 mil pessoas e, quando comparada a fevereiro de 2011, aumentou 1,9%. Ou seja, mais 428 mil pessoas conseguiram uma ocupação no intervalo de 12 meses. A pesquisa mensal de emprego do IBGE também registrou o rendimento médio dos ocupados, R$ 1.699,70, o valor mais alto desde o início da série, em março de 2002. A pesquisa mensal de emprego é realizada nas regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. E a taxa de desocupação medida pelo IBGE é a proporção de pessoas desempregadas. Construção de pontes, escolas, praças e outras obras de urbanização para beneficiar a população. É o que prevê a segunda fase do Programa de Aceleração do Crescimento, conhecido como PAC-2, que concluiu, no ano passado, 215 obras de saneamento em todo o país. Veja na reportagem de Priscila Machado. Em 2011, foram concluídas 13 obras de drenagem em áreas de risco e 215 de saneamento, com recursos da segunda etapa do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. As obras receberam investimentos de mais de R$ 100 milhões. Além disso, foram selecionados novos projetos de saneamento em todo o país, com um total de recursos que chegam a quase R$ 10 bilhões. Grande parte desses projetos já foram contratados. O que cabe destacar mesmo é a retomada de você ter uma carteira de investimentos em saneamento. Nós passamos duas décadas nesse país praticamente com investimento nulo nessa área. E o PAC representou a retomada de investimentos em saneamento, que a gente sabe tem um impacto muito forte na saúde, na qualidade de vida das pessoas. Com o novo ciclo de obras do PAC-2, a expectativa é alcançar a meta de R$ 955 bilhões em investimentos até 2014. Projetos que refletem na melhoria da qualidade de vida da população. A qualidade de vida do cidadão. Acho que isso que é o grande diferencial do PAC-2 para o PAC-1. Nós nos convencemos que, mesmo mantendo as ações de habitação e saneamento, nós percebemos que tem um conjunto de outras ações complementares, que melhoram muito a vida do cidadão, que precisavam ser reforçadas. E com isso nós reforçamos esses eixos, por exemplo, levando mais equipamentos públicos para as cidades, como equipamentos de creche, quadras. O Programa de Aceleração do Crescimento também prevê investimentos em transporte urbano. O PAC Mobilidade Grandes Cidades selecionou projetos para locais com mais de 700 mil habitantes. A criação de um modelo de desenvolvimento sustentável e o papel da educação dos jovens nesse processo foi o assunto de um encontro aqui em Brasília. A Secretaria-Geral da Presidência da República, em parceria com o Conselho de Desenvolvimento Econômico Social, promoveu o evento chamado Diálogos Sociais Rumo a Rio Mais 20. Educar para preservar. Nessa escola, em Brasília, os jovens aprendem a importância de se cuidar do meio ambiente e também a consumir de modo consciente. Tem o projeto que a gente tem da chacra, que eles vão desde o Ensino Fundamental 1 e que isso é desenvolvido lá, é uma relação mais harmoniosa com o meio, com a natureza. Isso é feito de uma forma meio sistêmica dentro da escola. Existem vários projetos na escola sobre o meio ambiente. Um desses projetos é a saída de campo, que é a chacra que nós temos, né? Lá nós fazemos várias trilhas, como a própria irmã já havia dito. Lá nós temos palestras sobre como tratar o meio ambiente, sobre o lixo. E também nós temos a mini empresa, que nos ensina como ser empresários, mas mesmo assim usando recursos ecológicos, recursos que são reutilizados. O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social tem discutido com a população medidas para o país crescer com responsabilidade social e ambiental. Hoje, o debate traz a educação como peça fundamental para se criar um novo modelo de desenvolvimento sustentável. É a importância da educação como uma ferramenta estratégica para a consolidação dessa agenda sobre o consumo, produção e consumo sustentável. Quer dizer, conhecer o ciclo de produtos, saber mais sobre as opções que nós temos em torno de um consumo melhor, que aumente a qualidade de vida, o bem-estar da população e também tenha maiores resultados do ponto de vista ambiental. Então, é um desejo, uma busca que a conferência traz quando nós estamos propondo, por exemplo, o debate sobre o objetivo do desenvolvimento sustentável. No final de 2011, um relatório feito pela sociedade foi entregue ao governo. O material foi usado no documento enviado às Nações Unidas pela presidenta Dilma Rousseff, como pretexto do que será tratado na Rio+, 20, Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, que vai ser realizada em junho, no Rio de Janeiro. Até lá, a mobilização social continua. Esta é a terceira reunião desde que o documento foi entregue à ONU. O aspecto que ressalta e no qual nós temos enorme interesse é que ela se consolide de fato como a conferência das Nações Unidas, que até agora mais teve participação da sociedade civil. Essa é a nossa ambição. No encontro, o ministro adiantou que o governo vai lançar mais um programa para reforçar as ações para o desenvolvimento sustentável. A iniciativa busca atender ao compromisso brasileiro de não ter mais lixões até 2014. Vocês sabem que o Brasil tem um compromisso que até 2014 nós não podemos ter nenhum município com lixão. É uma tarefa dificílima de alcançarmos e esse programa vem com essa preocupação, também com a preocupação naturalmente da questão do tratamento do reciclável e da inclusão dos agentes que trabalham nessa área, que são os catadores. É um programa que tem três vertentes muito importantes a nosso ver, que é o Brasil Sem Lixão, o Recicla Brasil e o programa ProCatador, que será lançado, como eu disse, esperamos dentro de poucos dias, com uma contribuição do governo a essa perspectiva. Mais investimentos para acelerar o crescimento da economia. Hoje, um grupo formado pelos maiores empresários do Brasil se reuniu com a presidenta Dilma Rousseff. Eles firmaram o compromisso de reforçar o apoio à indústria nacional. Foi uma reunião de pesos pesados da economia. Os 28 maiores empresários do país ficaram quatro horas no Palácio do Planalto. Reunidos com a presidenta Dilma Rousseff e ministros, apresentaram as queixas do setor em relação à repercussão no Brasil da crise financeira internacional. Queremos isonomia, queremos preço de energia competitivo, de gás competitivo, queremos juros baixos e queremos um câmbio que não roube a competitividade do Brasil. Mas também houve consenso por parte dos empresários. O consenso de todos é que o Brasil está bem e, enfim, está pronto para continuar seguindo em que pese a situação adversa internacional, nós, ali, o que eu pude ouvir de todos os empresários foi que estão todos confiantes. E a estratégia passa pela valorização da indústria no país. O ministro Mantega se posicionou na evolução de melhorar as condições de competitividade. A gente tem que saber se defender e a presidenta colocou a posição muito clara no sentido da defesa da indústria nacional. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, abordou todos os aspectos levantados pelos empresários. O governo está reduzindo os impostos que incidem sobre a folha de pagamento, deixando mais barato o custo da mão de obra e diminuindo os juros. O Brasil também está intervindo no câmbio para evitar uma valorização excessiva do real frente ao dólar, o que prejudica as exportações do país. O Brasil tem que ser competitivo, porém, a nossa maneira, não copiando os instrumentos que eles estão fazendo lá. Não é fazendo o trabalhador passar fome que nós vamos deixar o país competitivo, mas é com o trabalhador ganhando mais e exercendo o mercado consumidor. Porque o trabalhador, a massa salarial crescendo, significa a demanda crescendo e estimulando investimentos. O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, foi o convidado de hoje do programa Bom Dia, Ministro. Aldo Rebelo informou que os impactos positivos da Copa de 2014 na economia brasileira vão ocorrer até 2019. A Copa do Mundo já gerou, já está efetivamente criando no Brasil um ambiente favorável ao seu desenvolvimento econômico, turístico, científico, tecnológico. São milhares de empregos não apenas nos estádios que estão sendo construídos, milhares de empregos nas cidades que podem acolher a pré-temporada das seleções, milhares de empregos de engenheiros, estágios para estudantes de engenharia, nas obras de infraestrutura urbana que estão sendo construídas em todo o Brasil. A Copa do Mundo gerará em torno de 300 mil empregos temporários, mais de 300 mil empregos permanentes e acrescentará ao crescimento da economia brasileira um percentual médio de 0,4% até o ano de 2019. Essa é a nossa previsão. Em entrevista à imprensa, o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, afirmou que a questão de autorizar a venda de bebidas nos estádios, um dos pontos da Lei Geral da Copa, vai ser objeto de lei federal. O projeto que o governo enviou ao Congresso Nacional modifica uma lei suspendendo essa proibição durante esses eventos apenas para o efeito da Copa do Mundo e a nossa interpretação é que a modificação de uma legislação nacional subordina a legislação estadual. Então, a nossa interpretação é que o projeto do governo resolve essa questão também para os estados. Até amanhã, cerca de 2 mil gestores da assistência social participam em Fortaleza, no Ceará, de um encontro nacional para discutir as políticas públicas de assistência social e os desafios do Plano Brasil Sem Miséria. Hoje, durante o encontro, a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome afirmou que para combater a miséria, governo federal, estados e municípios precisam unir esforços. Se todos nós apontarmos na mesma direção, nós vamos sim conseguir superar a extrema pobreza, que é uma das vulnerabilidades, mas certamente é a vulnerabilidade de renda, de pobreza, de extrema pobreza, que mais aguça todas as outras vulnerabilidades, toda a fragilidade da nossa população. Só conseguiremos fazer isso se trabalharmos juntos. O programa Brasil Sem Miséria tem como meta retirar cerca de 16 milhões de brasileiros da extrema pobreza até 2014. Uma parceria entre a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e a Defensoria Pública da União vai capacitar agentes do sistema judiciário para atender comunidades quilombolas e tradicionais. O repórter Paulo La Sálvia está no Palácio do Planalto e tem as informações. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. Esta capacitação tem como um de seus objetivos combater a discriminação racial no país. Quem vai dar mais detalhes sobre esta capacitação é Afonso Carlos Roberto do Prado, subdefensor público-geral federal. Boa noite, Afonso. Como essa capacitação que vai acontecer em junho no Maranhão, em Alcântara, ela garante a especificidade dessas minorias? Como que ela vai abarcar a especificidade das minorias, no caso das comunidades quilombolas, as comunidades tradicionais? Muito boa noite. O trabalho que a Defensoria Pública da União está se propondo em conjunto com a CEPIR, com a Secretaria do Combate à Desigualdade Racial, está centrado nesta capacitação na busca de sensibilizações dos atores, das pessoas que trabalham diretamente com as comunidades tradicionais, envolvendo especialistas da área, envolvendo cientistas, pesquisadores, envolvendo membro das comunidades tradicionais, os quilombolas, a comunidade de terreiro, a comunidade dos povos ciganos. E a intenção do que se pretende com isso é que, criando estas sensibilizações, as pessoas que trabalham com essas comunidades tradicionais, tenham melhores condições de desenvolver formas de acesso ao direito dessas pessoas pertencentes a essas comunidades. A capacitação, esse trabalho como um todo, também é uma forma de garantir, ampliar direitos para essas minorias? Sem dúvida, porque a partir do momento em que se conhece mais de perto, sabe exatamente o que é que está acontecendo, por exemplo, numa comunidade quilombola, o que está acontecendo numa comunidade de terreiro, o que está acontecendo com o povo cigano, aquela pessoa que se propõe trabalhar com a diminuição dessas desigualdades, ela vai estar melhor preparada e sensibilizada para fazer com que estas pessoas pertencentes a essas comunidades possam ter acesso àquilo que a nossa Constituição, as nossas leis garantem como direito. A capacitação vai ser ampliada depois do Maranhão, em junho, vai ocorrer em outros estados representando outras regiões do país? O acordo celebrado hoje entre a Defensoria Pública da União e a CEPIR, muito bem frisado pelo nosso Defensor-Geral, Dr. Ramon, assim como também pela Ministra Luísa Bairros, está centrado em três anos de atividade. E nesses três anos de atividade, além das capacitações que serão em número de pelo menos cinco espalhadas pelo Brasil afora, nós temos ainda outras atividades em que a Defensoria Pública afirma-se efetivamente nessa campanha da CEPIR que a igualdade racial é para valer. O que se quer efetivamente, já que é uma atividade da Defensoria Pública da União, esse tipo de trabalho, é fortalecer ainda mais esta atividade que nos é peculiar no nosso dia a dia. Hoje é o Dia Mundial da Água e para comemorar a data, a Agência Nacional de Águas organizou uma exposição que traz os avanços dos métodos de medição do volume de água no planeta. Desde pequeno a gente aprende, água é fonte de vida. Se a gente não beber água, a gente morre. A gente precisa da água para viver. A importância da água é para a nossa sobrevivência e também para plantas, animais e árvores. A maior parte do planeta, cerca de 70%, é coberta por água salgada dos mares e oceanos. Apenas 2,5% da água que existe no mundo é doce. O Brasil concentra 18% dela. E para saber mais detalhes sobre a água do nosso território, o Brasil conta hoje com o que há de mais moderno. As medições já são feitas lá no espaço com a ajuda de satélites. O monitoramento é realizado em quase 5 mil pontos distribuídos nas 12 regiões hidrográficas brasileiras. São observados os níveis de água, considerando as chuvas e o volume dos rios. As primeiras medições de que se tem história foram feitas no Rio Nilo, no Egito. De lá para cá, muita coisa mudou. E quem quiser saber mais sobre a história da hidrometria, a ciência que mede e estuda a água, basta vir até a exposição Água na Medida Certa, organizada pela Agência Nacional de Águas, ANA. A mostra foi inaugurada nesta quinta-feira, quando é comemorado o Dia Mundial da Água. Que foi o início da evolução tecnológica da hidrometria no país. Citamos parte lá desde a época do Egito. E chegando aqui na última parte da exposição, que vem a ser a utilização tecnológica dos satélites. Depois de Brasília, a exposição vai percorrer o país. Além de tratar da importância da água, a iniciativa busca mostrar para os jovens uma nova possibilidade de mercado de trabalho. É necessário dar continuidade a esse esforço e abrir maior número de escolas para hidrotecnia, que é uma necessidade, e formar pessoal para assumir nos próximos anos, dar continuidade aos trabalhos. Na abertura da exposição, também foram assinados acordos entre a ANA e o Ministério da Integração Nacional, para assegurar que todos os brasileiros tenham acesso à água de boa qualidade. É o projeto de integração da Bacia do São Francisco, onde nós vamos levar água e garantir água boa de qualidade para 12 milhões de nordestinos brasileiros que vivem nos estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e no Ceará. E ainda como parte das comemorações do Dia da Água, começou agora há pouco no centro de Brasília a Festa das Águas. Além da celebração, o evento tem também a assinatura de uma série de acordos para a preservação dos recursos hídricos, inclusive da Amazônia. A repórter Ana Gabriela Salles tem as informações. Ana, boa noite. Boa noite, Renata. Para celebrar esse Dia Mundial da Água, eu estou aqui em frente à Fonte Luminosa de Brasília. Como vocês podem ver, ela é imensa, é considerada a maior da América Latina, com 4.800 metros quadrados e capaz de atingir até 50 metros de altura, o equivalente a um prédio de 16 andares. Esse foi o cenário escolhido para a Festa das Águas, que está na segunda edição. E nesse momento acontece uma solenidade, que já contou inclusive com a participação da ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. Quem conversa agora com a gente é Antônio Félix Domingues, que é da Agência Nacional de Águas, e está aqui ao meu lado. Boa noite, Félix. Bom, alguns acordos foram assinados hoje, alguns inclusive sobre a bacia Amazônica. O que consiste em esses acordos? Na bacia Amazônica nós temos dois acordos. Um é para a questão do uso de satélites. Nós vamos lançar novos satélites com a cooperação com o Ministério da Ciência e Tecnologia. E através do uso desses satélites nós vamos monitorar a quantidade e a qualidade das águas dos rios brasileiros, principalmente na região Amazônica. Um outro acordo é um acordo feito com oito países da bacia Amazônica para nós fazermos um monitoramento integrado com esses países para cuidarmos melhor dos nossos recursos hídricos. Um outro convênio também se refere à prevenção de desastres naturais. Como é que vai funcionar? O SEMADEM é um novo órgão que o governo brasileiro está construindo, institucionalizando, para nós termos as melhores equipes no Brasil para atuarmos na prevenção dos desastres naturais, para que não aconteçam mais as tragédias que aconteceram nos últimos dois anos, sobretudo no estado do Rio de Janeiro. Então essa é a ideia de somarmos as forças da ANA, do Ministério da Ciência e Tecnologia, da Defesa Civil e assim por diante para a gente poder conseguir esses avanços. Agora um dos grandes desafios do Brasil ainda é universalizar o acesso da população ao saneamento básico. Como o governo está trabalhando para atingir essa meta? Nós infelizmente ainda temos mais de 50% de brasileiros que não tem rede de coleta de esgoto. Então o governo faz um esforço muito grande para dobrar os recursos que hoje são da ordem de R$ 8 bilhões por ano, para nós podermos atingir a universalização, não nos 40 anos que nós demoraríamos com os recursos atuais, mas em 20 anos. E isso também representa economia para os cofres públicos na área da saúde, não é isso? Sem dúvida. A ONU tem estudos que demonstram que cada dólar que você aplica no saneamento, você economiza 4% na questão da saúde, porque você vai ter menos internações, menos remédio, menos pessoas paradas por doenças e assim por diante. Então é sobretudo inteligente aplicar em saneamento. Então é importante celebrar o Dia Mundial da Água para lembrar aí dessas pautas? É, eu costumo sempre dizer que o Dia Mundial da Água não pode ser comemorado ainda, ele tem que ser celebrado. celebrar é pensar profundamente sobre um determinado tema, e no nosso caso a água. Nós já fizemos muito, o Brasil pode se orgulhar da gestão de águas, que nós temos a lei mais moderna do mundo, mas ainda temos um legado na questão do saneamento que precisa ser encarado e resolvido. Obrigada pela participação ao vivo. Voltamos ao estúdio, Renata. Obrigada pelas informações, Ana. E nós ficamos por aqui, para você uma boa noite, e a gente se vê amanhã até lá. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.